sejam bem vindos caros telespectadores bem vindo ao canal cascudos e aquarismo canal onde você vai ver todos os peixes que existem ornamentais olha que maneira essa molinésia cara a gente não que que vocês querem falar agora tem algumas corredoras pra falar diferente o cascudo zebra win ali dentro do lado da corredora esterbai corredora zervinos tem umas corredoras raríssimas aqui que apareceram e essa aqui se chama a gaze e essa aqui se chama albina esterbai porque é o ferrão dela é amarelo essa aqui se chama bloc só que se chama albina mesmo e aí tem a gigante bros e tenha cara tem muita corredora tenha xerengüenses que eu acredito seja do rio xingu e é tá sujo aqui porque é bom mas tá desligada ou ligando ela é isso aqui tudo cocô sobe aqui e eu acho que as plantas estão dando os brotinho também quantidade fertilizante ali ó dois brotinho ali tô botando e tem essas contactos que ela ali parece uma schwarz mas não é é uma balaranja balaranja tá ali tem molinésia galera que a gente pode falar molinésia da alma tá aí ó vários esse platinho platinho abelinho já falei né esse platinho tricolor o tricolor eu não sei se falei também e aqui virou a casa do cachorro do holandes aqui tá esse buraco aqui sempre fica alguém esse outro sempre fica alguém lá atrás ao rabão olha lá que lá o l114 espinhulhos na família do pisseiro cânticos aqui tem pepita de ouro tem bola de neve tem tudo ao cardume é é de rodóstomo os felizes da vida olha os termostatos tudo trabalhando cara tendo que repor água ali no sangue direto galera que esse frio tá brincadeira não água fervendo ó a agulhinha nossa agulhinha firme e forte nosso o nosso e a botinha dormindo em pele e não está morta está dormindo aqui ficou gigantes ó ali ó a dor não tá meio vermelhada água porque a bomba de circulação está desligada que é uma botinha dormindo também eu que fica um monstro lá albino violeta, moda, pedra, cutia original cara, esses dias aí eu recebi umas, eu venho recebendo umas críticas aí é que nem todo lugar nem todo trabalho, nem nada que você faça você vai ter só elogios cara, olha o Algaeter esse aqui tá há 5 anos comigo botão, tinha botinha marronzinha estriata, quem é antigo sabe, morreu fiquei mal de cabeça os caras falando que eu falo muito e que eu não sou objetivo cara, eu faço isso justamente pra que isso é um canal descontraído entendeu? pô e falo de corredoras pra vocês falo de cascudos que é minha paixão pra vocês falam que é falo de de peixes de cardume também sempre que chega coisa legal lá na loja o que tem de variedade dos meus amigos liga fish room pô, aparece tem até ovo de tubarão lá tubarão moreia ovo cavalo marinho peixes arraia de água arraia marinha mais linda de todas moreia de água doce centenas de tipos de ciclídeos do lago malaui ciclídeos americanos ciclídeos africanos quingos eu falo de mais de dez tipos tem gente me criticando mas eu sei todos os meus trabalhos foi na área de lidar com o público o direito numa época e outra época também lidando com o público você você vê realmente quem é seu público assim como as audiências quem tá lá e quer trocar ideia quer conversar quer resolver quem quer só apurrar o juízo e quem quer só criticar tão aí vindo aí direto tá é falar que ah eu sou como é que é eu fico falando muito enrolo 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 cara eu faço isso pra quebrar o gelo entendeu pra gente conversar entendeu sem hierarquia que nenhuma eu não sou maior maior do que ninguém porque eu tenho um vasto é conhecimento em aquarismo dei há mais de dezoito anos eu tenho aquários estudo leio artigos leio monografias eu converso justamente isso porque eu sou igual a vocês tá eu sou um amante do aquarismo de peixe de água doce tenta e tenta tratar o dos melhores de forma possível a felicidade que eu tô com as plantinhas mas que eu tô torrando de fertilizante aqui também já foi uns quatro dá uma centec tá indo agora que ele dá seis mas tá brotando só uma que tá voando essa aqui aí sabe eu demoro um pouco ou brinco ou faço carinho ou faço uma coisa pra quebrar esse gelo a sociedade anda muito fria entendeu anda muito os canais você vê aí muito muito seriedade tá tudo muito não pode mais ter uma brincadeira não pode ter mais e falar que eu só falo dos meus peixes que são ridículos é que a Cris eu tenho recebido aí que eu fico só enrolando não sei o que você vê que não é público e é escrito do canal mas eu recebo e respondo pro cara uma resposta pra ele responder alguma coisa do aquarismo ele não sabe responder eu já sei que não é aquarista não é alguém inscrito e aqui no Brasil as pessoas tendem a falar mal do que não conhece essas pessoas que ficam falando mal aí dos peixes dos peixes marinhos dos peixes ornamentais certamente são pessoas que não sabem montar um aquário de 50 litros não sabe o que é amônia não sabe o que é nitrito nitrato não sabe o que é carvão ativado não sabe o que é purigem não sabe o que é pH não sabe o que é temperatura ideal pra cada peixe aí me misturam japonês com carpa japonês com carpa e cascudo que não dá certo todo dia vem gente falando isso porque não quer se informar aí eu crio um canal pra destrinchar explicando do ABC do mais quem quer montar seu aquário montar da forma certinha ver a quantidade de cerâmica que tem que ter a quantidade de oxigenação que tem que ter filtrais pra cada tipo de aquário desde um aquário de 25 litros até um aquário de 5 mil litros 10 mil litros 15 mil litros o pessoal vem falando eu vou falar pra esses caras que ficam criticando que eu não vou eu não vou mudar a minha essência eu sou assim eu sou um cara que gosta de conversar se o brasileiro não gosta de ler não gosta de estudar não gosta de aprender foi o que eu falei pros caras não ver não precisa ver o meu o meu canal tem um os canais mais top aí do youtube tá falando de sacanagem tá falando de desgraça dos outros fofoquinha mimimi isso aí que o brasileiro gosta entendeu agora pô nenhuma coisa interessante esse cara na vida ele não tem nenhuma coisa interessante entendeu essas crianças acham que vão ficar jogando videogame a vida inteira que a vida é só lol é só minicraft não sei o que aí ficam xingando aí o tempo todo como isso for me abalar é que eu falo se você não tá satisfeito com o meu tipo de de jeito que eu explano e dou o pH da temperatura do tudo de cada peixe pra vocês explicam o que é entendeu elementos acidificantes elementos alcalinizantes entendeu quanto mais coisas naturais de você botar no no seu aquário mais seus peixes vão agradecer quanto mais coisa artificial e remédio química mais seus peixes vão aparecer eu tenho aquário desde os 14 15 anos já passei dos 30 e não sou dona da verdade chego vivo aprendendo se der a mole aqui um molezinho que agora equilibrou minha água depois desses tronco todo que abaixou minha água pra quase 6.0 6.0 eu tive que botar quase 10 quilos de concha moída agora equilibrou aí eu fiquei na dúvida porque eu não sei se entendeu eu vejo outros canais aí muito que passam informação muito mal entendeu a maioria é criança entendeu explicando mal pra caramba tem um que eu vi que o moleque fica tirando o cascudo toda hora da água com a mão suja ele fica esse aqui é meu cascudo não sei o que no aquariozinho pequenininho todo frio falei meu Deus para de meter a mão nesse aquário rapaz cachorro não é peixe não você pode até fazer carinho eu meto a mão aqui no meu aquário minha mão está esterilizada com álcool tá com álcool álcool em gel seca tá seca neutra entendeu não vou meter a mão aqui suja de terra de não sei o que muita coisa você vê por aí cara os cara fera mesmo de aquário que tem aí é que o brasileiro não valoriza e fala mal por exemplo se eu não soubesse nada de aquarismo eu vi um cara falando de purigênio carvão ativado como melhorar clareza da água não sei o que não sei o que eu vou xingar o cara eu não sou assim porque coisas que não me interessam nem vejo mas tem gente que não sabe entendeu não conhece ah vou xingar esse cara então não dá pra fazer entendeu brasileiro é meio assim eu não já já fui acostumado por ser da área jurídica a ler muita coisa levar de meia com os códigos que são maiores que a bíblia sagrada sem ser de religião nenhuma aí aí pô fala de variedade mais que eu faço é só se eu me partir no meio tinha um moleque que ficou me enchendo o saco aí pra eu ir aonde nasciam os botia palhaço pô as botia palhaço são lá da indonésia cara você quer que eu vá pra lá você paga minha viagem que eu vou pra lá eu mergulho no rio mostra as botia palhaço pra você ficou uns 5 vídeos aí mostra da onde nasce os botia palhaço deve ser uma criança 5, 10 anos eu falei cara é da indonésia é um peixe importado botia palhaço não é brasileiro entendeu apesar de ser lindo eu tenho 10 aqui 10 essa pequenininha resta tudo grande 2 pequenininhas ali e você vê que pela pergunta você já vê que não é pessoa que tem que tem aquarista fazer o seguinte quem não gosta do jeito que eu falo quem não não precisa gostar de mim se você guardar só as informações que eu dou pra você em relação a termostato temperatura em relação a pH pro peixe que você tem em relação a amônia nitrito nitrato como reduzir que isso mata peixe pra caramba você não precisa gostar de mim gosta das informações que eu passo tá não precisa ser meu amigo nada não até porque na vida real já tá difícil você ter pessoas confiáveis imagina no mundo mundo virtual que eu não acredito menos ainda mas tem por outro lado tem uma pequena tem uma pequena fatia de pessoas que são aquaristas ou que estão querendo aprender pô que essas valem valem por essas foi por isso que eu fiz esse canal aqui eu andei esse canal tem um ano um ano e meio se tiver aí um ano e seis meses no máximo não tem nem mais que isso mas eu andei procura vivendo na internet tanta besteira tanta informação nossa senhora que eu falei não pode não pode ficar assim porra o cara botando peixe na piscina cada atrocidade que eu tava vendo que denunciar um cara o cara vai preso vai pagar uma multa lá não sei o que pra se for recindente é preso não tem marmuta entendeu cada maus-trados animais cada peixinho desse aqui é uma vida hoje eu fiquei feliz que eu descobri que tem um foi parar ali um alevino não sei quem é a mãe não sei quem é o pai mas eu vou continuar do jeito que eu que eu sempre fui entendeu se tem mil pessoas aí mil e pouco senão o pessoal gosta entendeu se vocês não estão satisfeitos não tá entendendo as exigências de você pô vejo pessoas aí que sabem fazer tudo de computação eu não sei eu sei trazer aqui os peixes fala pra vocês dos peixes do fundo do mar tudo que tudo que eu prometi pra vocês eu fui é o aquário do Rio de Janeiro variedades cascudo quando chega peixes bacana eu só não mergulhei ainda porque tá frio porque quando tiver calor eu vou mergulhar eu gosto de mergulhar mergulhei minha vida inteira eu vou reunir uns amigos um grupo de amigos a gente vai mergulhar de cilindro vou mostrar pra vocês o fundo do mar toda semana a loja liga fish room chega peixe que não tem nenhum outro lugar que nem eu falo nossa o cara achou que o linguado lá era um pedaço de terra era o linguado linguado de água doce entendeu cara se não tá satisfeito se não eu não tô trazendo a a variedade que vocês querem eu não sei mais o que que é cada vez que eu vou na loja ele liga fish room tem sempre um peixe de cardume que nunca ninguém viu tem sempre mini arraia que pouca gente sabe abelhinha muita gente não sabia entendeu peixe agulhinha aqui em cima eu vou continuar eu vou continuar da mesma forma eu posso pô tem gente aqui eu fiz esse canal não pra mostrar os peixes do meu meu aquário eu boto peixes aqui pra eu falar pra vocês dos peixes como ele é como um platinho que você encontra em qualquer lugar e um abelhinho e uma mini arraia pra você manter viva já não é tão fácil assim entendeu e eu explico tudo certinho PH e tudo que ela precisa comer eu faço purê aqui pros meus peixes faço purê de beterraba de várias outras coisas pros peixes comerem entendeu tem um canal aí que a mulher fica falando de disco não vou falar o nome não a mulher com aquela cara de bola de traquinas fica meia hora falando ai quer arrumar um namorado ai bochecha da mulher rosa de tanta maquiagem não sei o que não sei o que lá e fica falando aí aí eu concordo com vocês a mulher fica falando uma hora dela ai que minha vida que não sei o que lá blá 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 e no finalzinho vou mostrar meus discos que ela vende caro desculpa o pi caro disco na faixa de mil reais 500 reais a mulher maluca em termos tem gente que paga entendeu ela tem ela tem uma boa variedade de disco muito caro mas vocês já viram eu queria aparecer aqui eu não eu não quero aparecer não quero ficar famoso não quero essas coisas senão eu já tinha mostrado a minha cara muito tempo e se eu tivesse mostrado a minha cara quem faz essas brincadeirinhas ali ia pensar duas vezes tem gente que me chama de gordo que chama de magrela e mal sabe que eu malho há mais de 20 anos aí vai ter até menos surpresa vai tomar um susto você vê minha foto pessoalmente mas eu não faço questão disso entendeu o o centro aqui o foco é peixe é aquário aquário de água doce aquário de água salgada de de minha vida pessoal minha cara meu rosto meu não não tem nada tem nada que tem que saber aqui ao contrário da maioria dos youtubers né que eles querem aparecer tem um moleque aí que faz pegadinha pra caramba e tem 10 milhões de inscritos fica zoando os outros entendeu quase tomou tiro da polícia tomou facada de travesti isso aí que tem 50 milhões de 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 inscritos não sei o que agora não até porque o ramo do aquarismo não é um ramo igual de cachorro se eu fosse falar aqui das espécies de cachorro não sei o que entendeu teria que porra e não vai ter parceria com veterinário pra falar de espécie espécie no aquário pessoal ainda tem aquele aquele coisa na cabeça ah dá muito trabalho é naquela época de pedrinha porosa ali atrás com as placas biológicas embaixo isso aí já tá em desuso galera ó já acabou usam pra outra finalidade pra não pra outras coisas aí usam pra marinho pra fazer outras coisas mas hoje em dia existe ranguion hoje em dia existe canister hoje em dia existe samp existe milhares de tipos aí de de filtros podem atender a demanda já falei pra vocês o pessoal vem falar que não sei o que não sei o que lá termostato dizem que um atis pra um atis não é deixa sempre sobrar é purigênio carvão ativado também é a mesma coisa eu tenho três sacos aqui cada um três saquinhos cada um trata quatrocentos aqui quase mil litros tudo mil duzentos litros horas não é à toa minha água ela pode ficar avermelhada amazônica mas ela não fica suja entendeu olha que maneiro petrícula andando juntinho do sinodonte são peixe gatos porque nada um de cabeça pra baixo aí é isso já estão querendo eles ficam bravos quando dá oito nove horas eu não apago a luz aí o pedra ali querendo vir cara eu não vou mudar meu jeito de ser eu sou assim não sou não tenho religião não tenho nada e se dizem se até Jesus foi traído crucificado quem quem sou eu um mero um mero um mero mortal que gosta dos animais apenas gosta dos animais e da natureza entendeu que planta milhares de árvores aí pra onde passa que tá sempre fazendo o bem pros peixes pras pessoas e vai seguir assim cara quem vier xingar e bloquear será bloqueado quem quiser conversar numa boa que nem uma pessoa falta muita educação no Brasil é muita educação as pessoas não tem nem segundo grau completo entendeu ninguém quer estudar querem só dinheiro não importa a forma de maneira lícita ou ilícita entendeu e todo dinheiro que vem fácil é bom ter cuidado que vai fácil também pode ir com a sua vida aí ele nadando de cabeça pra baixo cara isso pra mim não tem preço entendeu pode falar que idiotice não tem preço esse peixe aqui eu passo a mão nele faço carinho nele eu nado no rio eu nado no rio não eu nado aqui no aquário assim ele vai vindo aonde eu vou tá paradinho todos os peixes na maior calma maior paz tranquilidade entendeu eu não não gosto só de peixe eu tenho pássaros tenho cachorros todo quanto é tipo de animal eu gosto mas no aquário o aquarismo eu sou apaixonado por corridoras botizas e cascudos pra mim não tem preço não só um sinodontizão desse entendeu que ele interage com você não tem não tem mas pode enfim criticar eu já trabalhei 12 anos em áreas assim as duas áreas eram assim lidar com o público é assim tem gente que te dá porrada tem gente que é educado tem gente que é eu sou escudo mas vem vem com o escudo preparado pra resposta você mandar uma coisa aí sem saber responder você vai tomar um vai ficar sem graça e vai ficar bloqueado entendeu no meu dia porra não vou nem dormir por isso não vou nem dormir não sabe como é que me afeta uma crítica agora tem gente que pede coisas tem como você mostrar as coisas possíveis tem entendeu tem eu tento fazer o máximo tem entendeu outra coisa sorteio não vou fazer mais quando chegou mil inscritos entrou um um rapaz aí tal de Carlos Machado sei lá não sei quem Francisco da Mota eu acho ficou uma semana é por causa de um de um um brasileiro assim que a maioria acaba perdendo ficou falando falei ó chegando a mil inscritos eu vou fazer um sorteio de uma parada maneira pra vocês uma ração de fundo não sei o que surpresa o maluco ficou falei ó só basta ser inscrito no canal pra participar o maluco ficou falando comigo todo dia não sei o que sorteei ele me deu o endereço da casa dele tudo sortinho depois sumiu hoje eu fui ver cadê ele se tá inscrito ninguém é obrigado a tal não dá só que também brinde não vai ter mais por causa de um otário desse aí que você acha espertão acaba prejudicando vocês que são aí inscritos no canal ou não ou só acompanham isso pra mim não tem preço tá interagindo com você bem alimentado gordo então aí eu tava pensando em falar das corredoras as corredoras aí tem umas novas novas chegaram ou então acabar os peixes de cima falta molinésia dálmata e molinésia tricolor o tricolor que ela é branca vermelha pô tem outras ainda que é azul aí ó interagindo tem outras pincel não sei se é platinho pincel que ele é preto e azul assim ó pô lindo com um rabo em formato de pincel tem vários caras tetra família do tetra neon tem tem uns 10 tipos tem o tal de tetra cobre que é a coisa mais linda parece uma estrela no escuro tem milhões de peixes mas na medida do possível eu vou falando né que eu não sou 500 pessoas ao mesmo tempo então é isso queria deixar só isso aí o canal vai seguir assim não sou mestre em computação minha área formada jurídica eu sei o que a lei permite ou não fazer o que gera um processo que não gera quantos estão umas custas processuais isso eu sei mas de fazer esse negócio de canal todo bonitinho com mimimi aí se inscreve clica aqui que vai vai dar tudo certo aí fogos aí musiquinha lema esse negócio não é comigo não mas se você quer informação aqui no meu aquário não morre peixe nem no inverno trabalhando direto ali os termostatos morre morre não morre peixe se morrer morre um rodóstomo ou um neon inese que é um pouco mais resistente que o neon uma vez ou outra porque são peixes muito frágeis mesmo são peixes que não vivem mais que um ou dois anos entendeu eu estou falando aqui quando acabar esses peixes de cardume eu não vou comprar mais mas cadê que morre o neon inese tem anos que eu estou falando tinha 50 rodóstomo também tem 50 mas cadê que morre eu falei não vou comprar mais vou comprar uns desses assim que é maneiro que dá filhotinho para eu botar numa maternidade para vocês verem entendeu não vou vou deixar mais os peixes de fundo conseguir cascudos que estão cada vez mais difíceis de achar tem ainda um 6 um 7 aí que eu quero para fechar o álbum e os outros que são um sonho de consumo que são os 4 acho que tem como conseguir mas são importados olha lá a bola de neve filhotinho que eu falei para vocês que eu comprei olha que maneiro comprei a bola de neve e um pepitinho de ouro filhotinho já tinha né repeti olha lá olha lá peixe dormindo galera está descansando relaxando de barriga para cima isso não tem preço pode você xingar espernear não sei o que tá aí o que importa aqui é a informação que eu vou passar para vocês então eu vou acabar com os peixes de cima né vou falar aqui de um peixe tranquilinho a molinésia tá se molinésia cara ou corredora estiver morrendo no seu aquário tem coisa muito errada aí molinésia dálmata galera aqui ó vai ficar essa aí mansinha todas que eu aqui outra aqui molinésia muito bonita para dar a vida no seu aquário depois desse ainda vai ficar faltando esse platinho aqui o jicardume quando morrer só que não morre eu vou parar mas hoje vai ser a molinésia e eu vou seguir aqui conforme sempre foi trazendo lá as novidades que chegam no Lilica Fish Room parceiro já há mais de 5 anos que aqueles lá são de verdade e aqui os peixes maneiros quando chegar a cascuda maneiro corredora tem umas 5 para falar aí e aí molinésia dálmata vou deixar tudo na descrição para você ter aí tem filhote igual platinho entendeu foi parar um filhote lá no meu filtro nem sei de quem que é vou tirar vou botar numa maternidade mas é isso hoje vai ficar aí todos esses são esse aqui saiu mais amarelado molinésia dálmata tem a dálmata balão também que ela é assim gordinha olha esse é da família do platinho abelhinha mas veio errado então eu vou deixar a classificação aí temperatura PH alimentação hoje dá depois desse desabafo aí que eu dei só para botar os pingos no i que xingamento e ofensa é muito pouco para me derrubar tem que ser coisa muito mais forte e a galera que está junto aí sempre vou estar junto sempre estou à disposição respondo todos tem mil e quinhentos aí não sei quantos mil e duzentos respondo 450 mil visualizações respondo todos um por um às vezes fico de madrugada não tem sábado não tem domingo estou eu tirando dúvida tentando ajudar esse é meu papel tá se eu passar no mundo e morrer amanhã atravessar um caminhão me atropelou explodir tem tem quase oitocentos vídeos aí ensinando a você tratar seus peixes da melhor maneira beleza galera hoje depois do desabafo falar desse aqui depois do tricolo e a gente vai para as corridoras esse todo preto aqui é molinésia com rabo amarelo lindo e aí foi a molinésia dálmata vou deixar tudo aí para vocês na na descrição um forte abraço aí uma boa semana saúde e paz a gente corre atrás molinésia dálmata galera vai ficar aí para vocês tem aqui vários tipos uma mais pintadas uma menos mas são molinésia dálmata valeu um abraço olinésia dálmata e aí